Chega de zonear essa cozinha aí com esse bolo torto, todo esculhambado. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma temporada de Dicas do Jair. Todo mundo gosta de bolo, mas o difícil é recheá-lo. Então, o que que eu vou te ensinar? Vou te ensinar a cortar ele pela metade, para poder depois recheá-lo. A gente vai precisar de alguns utensílios. Uma espátula, uma régua, palito e a caixinha mágica. Fio dental. Vamos pegar a régua e vamos marcar na metade. Tudo em volta do bolo. Colocar mais ou menos seis palitos na metade perfeita do bolo. Depois, o que que a gente faz? A gente pega o fio dental e passa em cima dos palitos. Aí, é só puxar. Depois, bota outra folha de papel manteiga. Coloca uma espátula embaixo. Et voilà! Agora é só recheá-lo. Mais uma dica do Gianni. Seu bolo vai surpreender seus amigos e parentes. Até logo!